Música Voltamos com mais um bloco do nosso momento esportivo Olha, quer fazer camisa para time de futebol, evento religioso É tudo lá na Carine Leste Confecções Rua São Geraldo 56, lá no bairro de Todos os Santos Se preferir, dá uma ligada lá, 383212-32121 Aí você tem uma empresa que é da treinamento funcional RGA Engenharia, Avenida Sidney Chaves, 1131 Aí depois de um dia extenuante, cansativo Quer bater um papo legal, uma comida saborosa A Vila 61, na Raul Corrêa Ali em frente à Superintendência Regional de Ensino São os parceiros do nosso programa Momento Esportivo Faça como eles Quer fazer a sua empresa crescer e aparecer? Invista aqui no Momento Esportivo da VimTV Hoje o programa Esporte, Saúde e Bem-Estar Com a doutora Silvia Rego, cardiologista Uma das melhores do estado Doutor Luiz Fernando, ortopedista E Vinícius Arioli, que é responsável pela área de saúde Da clínica aqui em Montes Claros Acesse Saúde, lá você tem especialistas Em todas as áreas Vários telespectadores fizeram perguntas E nós vamos fazer para os nossos convidados É, tem aqui doutor Luiz Fernando Qualquer um de vocês, se seja à vontade O cálcio é fundamental para o fortalecimento do ósseo Acho que é a sua área, né doutor? É necessário que seja somente por indicação médica Ou há um exame específico? E se é caro? Aí você vai responder também para a gente Eu acho importante aí, Rubão O paciente sempre faz essa suplementação Seja de cálcio ou vitamina D Com acompanhamento Porque o que seria importante? Na verdade, hoje É mais importante para o paciente repor a vitamina D Que mesmo em áreas como Montes Claros Que a incidência de raios solares é alta Mesmo nessas áreas Existe uma deficiência importante de vitamina D Então a vitamina D Ela é importante para absorver o cálcio no intestino Então o mais importante que a reposição de cálcio Seria ter um nível de vitamina D no sangue adequado E aí esse paciente também Um paciente idoso Que pode ter ali uma osteopenia, osteoporose Ele deve fazer o acompanhamento Para ver como é que está essa massa óssea Através de um exame que se chama de encitometria A gente fica sabendo se esse paciente tem osteoporose Se ele tem um nível menor que seria a osteopenia E também se é necessário a reposição de cálcio Esses exames que vocês fazem lá? O teu tipo de exame? Sim, com certeza Hoje a gente tem no nosso portfólio Mais de 1.700 tipos de exames diferentes Como que faz para a pessoa que não sabe nada ainda da clínica? Como que ela faz? Olha, a clínica dá toda essa acessibilidade O nosso nome, o nosso conceito é bem esse Você tanto pode ir até a clínica na rua Dona Eva Ali ao lado da igreja da Matriz Mas você também pode fazer contatos via telefone O nosso telemarketing é muito presente Nós temos também a fanpage e o nosso site Então dá toda essa condição Para que a pessoa interessada entre em contato com a gente E faça a nossa carteirinha Que não é cobrado nenhum valor E as pessoas já tem acesso a diversas vantagens Que são consultas com profissionais deste nível aqui Com preços super acessíveis E a parte de exames também com descontos bem significativos Está vendo? Está tudo claro aí, né? Vamos dar uma pausa aqui no nosso bate-papo Porque o meio de semana foi do futebol mineiro e gaúcho O Atlético Mineiro foi ao sul Perdeu para a juventude Havia ganhado de 1 a 0 Mas o São Vito estava lá E garantiu o Atlético na semifinal da Copa do Brasil Confira aí como foi Bola a ser Da bola aberta para o Pará Levantou na cabeça do Hugo Gol Paradinho olhar atento para o goleiro Hugo para o gol Paradinho olhar atento também no goleiro Fábio Santos para o gol Vem Sananduva para o Pará E é gol do Papo Gol do Juventude 2 a 1 Lucas Prato para a bola Para o gol de Cavadinha Só olha para o Vitor Wallace para o gol Defendeu Vitor Também bate palma Vem o Gabriel Pro gol Apreensiva torcedora do Papo Robertson Defendeu de novo o Vitor O Equatoriano pode levar o Galo Na semifinal Casares pé direito Acabou O Galo está classificado para a semifinal da Copa do Brasil Internacional e Atlético na próxima fase Pela quarta vez Vibra o torcedor do Atlético Gol Eita, esse São Vitor é terrível, né? É, sim, cara Alguém aqui torce para o Atlético, não, né? Não Não Espero que a pessoa Vem com o Cruzeiro também No próximo bloco Bacana Tomara que tenha Cruzeiro e Atlético de novo Já pensou que Copa do Brasil Cruzeiro e Atlético Só acontece na final Não vão se enfrentar Bacana Vamos voltar ao nosso bate-papo aqui Sobre saúde, esporte, bem-estar Acesso à saúde Mais uma pergunta para a doutora Silvia Existe diferença do coração do atleta E de uma pessoa sedentária? Sim, na verdade o que ocorre São o que a gente chama de adaptações fisiológicas O coração do atleta Ele tende a ser um coração maior Ele tende a ser um coração mais hipertrófico E isso pode ser confundido Confundido com um coração patológico Um coração que não está normal Doutor Luiz Fernando A gente viu recentemente Um fato que aconteceu com um jogador profissional do Cruzeiro Jogou vários anos no Cruzeiro Depois foi vendido para o Real Madrid Aqui não se detectou nada no coração dele E lá foi detectado Foi falha aqui ou não? Ou pode acontecer depois? É difícil de falar Porque o paciente às vezes tem uma condição Que não é detectada São feitos exames seriados Nesses pacientes Não é detectado nenhum problema E com a idade aí aparecem alguns probleminhas Dá para te falar se ele já tinha esse problema previamente ou não Tá certo Estamos batendo papo Com a galera da área de saúde, esporte, saúde e bem-estar Informando tudo o que você precisa saber Para praticar o esporte com segurança Doutora Silvia, cardiologista Doutor Luiz Fernando, ortopedista E o Vinícius, que é responsável pela área de saúde Que cuida de todos eles e também Nós vamos para mais intervalo Daqui a pouco a gente volta Para continuar o papo com eles Música 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 Música